Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os sólidos geométricos. Você se lembra o que são sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são objetos em três dimensões. Eu acho que você já ouviu falar sobre o 3D, não é mesmo? Eles são formados por figuras geométricas. São encontrados rotineiramente em diversos aspectos como ao brincar de bola, jogar dados em um tabuleiro, beber bebidas enlatadas e em muitas outras situações. Mas apesar deles serem tão comuns, muita gente não percebe a presença deles no nosso tia-tia. Então vamos relembrar um pouquinho a diferença entre sólidos geométricos e figuras geométricos. Figura geométrica é o desenho do papel. O sólido geométrico é tudo aquilo que a gente consegue pegar, certo? Eu trouxe aqui um exemplo de sólido geométrico que a gente vê no nosso dia a dia e nem paramos para pensar que ele é um sólido. Eu trouxe aqui uma imagem do prédio da Prefeitura Municipal da Universidade de Americana. Se nós observarmos a imagem, que sólido geométrico ele te lembra? Muito bem, é o paralelerepípedo. E se a gente olhar mais, observar mais detalhes dessa imagem, a gente consegue observar aqui nas paredes, alguns cantos, tem uma linha entre uma parede e outra. Nós conseguimos observar os lados desse prédio. Tem a parte da frente, tem a lateral, tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Olha outros exemplos de sólidos geométricos que nós encontramos no nosso dia a dia. Esferas, como as bolas de futebol e como o globo terrestre. O cubo, que são os dados, o cubo mágico. Nós temos também os paralelepípedos, como numa caixa de sapato, num pacote de biscoito, numa caixa de fósforo, na caixa do leite. Temos o cilindro, nas latas de refrigerante e suco, nas latas de biscoito, no extintor. Temos o cone, como o chapéu de aniversário, o funil, os cones de trânsito, a casquinha do sorvete. Temos também a pirâmide, que são encontradas aí nas pirâmides da história, certo? E aí, vocês se lembram que lá na imagem da Prefeitura Municipal de Americana, eu pedi que vocês observassem algumas coisas? Pois é. Nos sólidos geométricos, nós vamos observar o que nós vimos lá na imagem da Prefeitura, do prédio da Prefeitura. Vocês se lembram que eu disse que tem linhas que são as divisões das paredes? Pois é. Essas linhas, elas são chamadas de arestas. Tem também os cantos que são onde as paredes se encontram. Esses cantos das paredes se chamam vértices. E aí, vocês se lembram que eu falei que tem a parte da frente, a parte de cima, a parte de baixo, a lateral? Esses lados são chamados de face. Então, vamos lá. Então, as vértices são os cantos dos sólidos geométricos. As arestas são as linhas. As faces são os lados dessa figura. Pra ficar um pouquinho mais fácil da gente entender, eu coloquei aqui pra vocês verem os esqueletos dos sólidos geométricos. Eu precisei pra fazer massinha e palitos. Então, aqui dá pra gente ver melhor. A massinha, ela representa a vértice, que são os cantos. Os palitos representam as arestas, que são as linhas. E aqui onde ficou aberto, são os lados que são chamados de face. E aí, o que você achou? Deu pra observar melhor os sólidos geométricos? Então, tá bom. Um abraço, pessoal.